Música Música Amém 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 MÚV Amém Sáud Amém Sáud Sáud A Sáud Múnes Atena watjinirgan korwabamuhu Naana mana kufta akani mpanni Peeneseja man akani ya thamni Chakakuta keza uvaakomundemu Atena watjinirgan korwabamuhu Kurkuddolnev bethul narat maryatani Chiratna uva luf kudda damani Adgaru ya guftaem'n odchunalatu Apai janale ku ma rankahur vatu Adgaru ya guftaem'n odchunalatu Amém. 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 Aleluia. Jesus. Jesus. Amém. Amém. I amini. Amém. Amém. Bela nâles bas-se-shut-e-lâ Nepsul dânei, pêzai-yâr-gûr Nâle-te-n-yâ, bada-t-e-sûl-gûr Mã nem gêlêem, kãe Jesus pê-lã Se em bê-lã-lãz, bã-sí-x-mã-cã-lã Nepsul dâni, pizai ar-gã Mã nem gêlêem, kãe Jesus pê-lã Mã, Jesus pê-lã Amém. Amém.